Acordei cedo Acordei cedo pra ver o sol nascendo Acordei cedo pra saber pra que lado remar Acordei cedo pra ver o sol nascendo Acordei cedo pra saber pra que lado remar Acordei cedo pra ver o sol nascendo Acordei cedo pra saber pra que lado remar A vida é uma fonte Não pôs no anel numa casa Vou por este rio Contornando as pedras Cedo pra ver o sol nascendo Cedo pra ver o sol nascendo Acordei cedo pra ver o sol nascendo Acordei cedo pra saber pra que lado remar Acordei cedo pra ver o sol nascendo Acordei cedo pra saber pra que lado remar Acordei cedo pra ver o sol nascendo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri